A gente sempre assiste aqui em casa, a gente acha um canal, assim, abençoado, né? E eu tô arrumando minha casa, tô sempre no Novo Tempo. Ela é uma TV familiar, sim. Tanto que eu assisto minha família, né? Sempre. Meus filhos amam, né? A Aninha, gostam muito. Ela falou de Deus para as pessoas. Foi aí vendo também uma reportagem de um pastor, né? Um pastor da TV Novo Tempo, e aí ele falou dos Anjinhos da Esperança, né? Aí eu falei, nossa, eu vou ver para os meus filhos, né? Aí tanto que eu entrei no WhatsApp, né? E me comuniquei e comecei a participar, né? A fazer uma doação para ajudar. Para eles aprenderem, né? O significado de poder ajudar. Para que a gente as crianças achem de saber em Jesus. De eles entenderem que, através dessa doação, vai poder levar esperança para as pessoas, vai poder ajudar as pessoas, porque aí, né? É um meio de poder ajudar, né? A TV Novo Tempo. Não precisa nem falar. Eles amaram. E aí eles ficaram pintando os sete erros, né? Palavra cruzada. Nossa, muito bom. Amei essas revistas. Muito boas mesmo. Fala de Deus, conta a historinha da Aninha, né? É muito bom. Para as crianças aprenderem bastante coisa ali. Ah, eles adoram. Eles gostam bastante. A Sofia, nossa, é um tipinha lá vendo. Ela gosta muito mesmo. E o João também. Eles gostam. Porque eles estavam assistindo agora há pouco, né? Eles estão sempre assistindo. Ela leva esperança para as pessoas, né? É um canal muito abençoado. Um canal muito bom mesmo. Nossa, eu gosto bastante. Fala muito de Deus, né? Que é o principal, na verdade. E nos fortalece, né? Nos fortalece, porque a nossa vida não é fácil, né? A gente tem nossas dificuldades, né? Tanto que na palavra de Deus mesmo diz que a gente vai ter nossas aflições, né? Então, a gente ouvindo a palavra de Deus na TV Novo Tempo, nos fortalece. E é isso que me ajuda bastante, né? A palavra de Deus ali. Porque Ele mora dentro do nosso coração.